Glória, glória, glória Que Deus vai pedir a vocês Aí estão os pastores Escolha os pastores que vocês querem Tenho certeza que vão dizer Isso é o verso Tem pastores ali Que hoje eles são Vencendo Vem Jesus Vamos cantar agora Vamos O Senhor está operando Já tiveram almas salvas Para o reino de Deus Abre a boca profeta Que o Senhor quer te alcançar Este mistério é importante É deixe o combo te queimar Vai queimar, vai queimar Este mistério vai queimar Agora vai queimar Deixe o combo te queimar Vai queimar Eita For te queimar Vai queimar vai queimar Se do magro Todas brilham como a luz Ele só merece o nome Esse nome é Jesus É por causa desse nome Que você está aqui até sua hora Ele moveu numa cruz Só pra te dar a vitória Jesus é o maior que é Que vai, que vai, que vai Não há ouro Que transpira tanta glória É o nome de Jesus Tudo que a paz para a glória Que a glória vai, que vai Mas seu ar de salvador Que a glória vai, que vai Pra glória Que o agente é melhor Que a glória vai, que vai A glória Não há ouro Não há ouro Como acho Que a glória vai, que vai Que vai, que vai Que vai, que vai Que vai, que vai E vai passar Que vai Não há ouro É por causa desse nome É por causa desse nome De ver A glória! A glória! A glória! Um anjo! Perceba aí! A glória! Um anjo! Um anjo! Eu vou apesar pra agora Os meninos que tocaram também Na guitarra! Mago! 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.